Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile caralho Esse é o DJ KS, porra Ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Trava, 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 trava E aí Pica tu sobe na pica tu desce DJ Lua só tu pôr tu que essas doves loucas Que essas doves loucas Bruxaria tá solta nos baile funk de rua Hoje o mago vai botar topa, senta a luz da lua Hoje o mago vai botar topa, senta a luz da lua Parcento, 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 tá a luz da lua